E aí pessoal, beleza de não dar pra vocês dessa vez Essa belezinha aqui, a Universal Clip Lens Essa Universal Clip Lens, ela promete fazer esses efeitos Efeitos da Fish Eyes, que é a lente olho de peixe A lente macro e uma lente wide ou agradiangular Que eles falam, em celulares, em qualquer celular Utilizando apenas um clipe e as três lentes Certo pessoal? Mas antes de eu fazer esse pequeno unboxing aqui e falar um pouquinho dela Eu quero que você se inscreva no canal, deixe seu comentário Compartilhe esse vídeo com os amigos Pra trazer cada vez mais análises dessas coisinhas curiosas Que se vendem por aí e nunca se sabe se é bom ou ruim Certo? Sem mais delongas, vamos lá pessoal Seguinte, eu paguei aqui numa... Num xingling aqui da região Essa... Apenas seis reais Paguei seis reais, super baratinho Achei interessante esse produto, eu vou levar lá pro pessoal ver Então vamos abrir ela Olha lá Ela vem a lente Certo? E mais duas lentes aqui embaixo Vamos abrir aqui Então aqui provavelmente é o olho de peixe Olha lá, fish eyes Está até aqui The fish eyes lens E aí eu posso desrosquear E pegar uma... A outra lente que está aqui Essa outra lente Ela tem a wide Olha lá A wide e a macro Eu posso desrosquear E eu posso desrosquear a macro Desrosquei a macro E desrosquei a macro Eu coloco Posso rosquear ela aqui no adaptador E o adaptador eu vou lá e... Tum! Prendo na frente da lente do meu celular Certo? Vem também uma capinha, né? Um saquinho pra você poder carregar por aí E vem as tampinhas das lentes Pra você não riscar elas e tudo mais Certo? Por seis reais Eu achei até bem feitinho, viu? Mas vamos lá Eu vou testar agora com vocês A lente Pra vocês poderem ter uma noção De como fica E o que vocês acham Certo? Bora lá Bem, pra testar Eu vou utilizar aqui o cenário mesmo Pra gente ter uma noção de como fica A primeira lente que eu vou testar com vocês É a famosa olho de peixe A olho de peixe, pra quem não sabe É aquela lente que tem a GoPro Que deixa tudo meio arredondado E tal Bem, vamos testar Vou colocar aqui na frente da nossa Da nossa câmera Olha Fez o que promete Fez o que promete Olha que legal Ela deu a arredondada Ela deu o efeito olho de peixe Só que eu tô achando Que ela perdeu um pouco de resolução Eu acho que a imagem fica um pouquinho embaçada Mas dá pra fazer uma brincadeirinha Por seis reais Até que não está tão ruim A visão sem a lente Sem a lente Agora Com a lente O único ruim é que tem que ficar aqui um pouquinho Tem que ficar ajustando ela E tudo mais Eu tô com capinha no meu celular Vamos testar sem a capinha Pronto Agora vamos testar sem a capinha do celular Diretamente aqui na lente Ah, fica bem melhor Assim a capinha do celular Aí fica Esse efeito preto Nas laterais Fica menor E fica o efeito melhor Porém a resolução Ainda não acho que ficou Tão boa Ficou um pouquinho menor Às vezes Pra tirar uma foto Fazer uma brincadeira Alguma coisa assim Venha valer a pena Vamos ver agora as outras lentes Como é que fica Bem, a lente que vai ser testada agora É a lente wide Vamos ver a lente wide Como ela fica Vou dar uma ajustadinha Aí Perfeito Olha Aumentou um pouco A imagem Como vocês mesmos podem ver Aumentou um pouco a imagem Porém Ainda tem perda De resolução A imagem ainda fica um pouco Embaçada Talvez Se fosse pra pegar Uma panorâmica De paisagem Coisas do tipo Venha valer a pena Vamos ver a próxima Que a nossa próxima agora É a lente macro Bem A lente macro Pra quem não sabe A lente macro Ela serve Pra tirar foto De coisas muito próximas Então você vai tirar Uma foto de um inseto Uma foto de uma flor Aí você utiliza Uma lente macro Que ela vai dar Um efeito Muito melhor Na sua foto No seu celular Conseguir focar E tudo mais Então por isso Eu já cheguei Próximo a um dos posters Pra gente testar Essa lente Vamos colocar a lente Aqui É normal Essa lente Ficar assim Embaçada Por quê? Ela é uma lente Que tem que ser De grande aproximação Olha a proximidade Que eu estou Olha a macro Eu gostei Vou ser sincero A macro Eu gostei Bastante Da lente macro Quem já trabalhou Com lentes macro Em Em Câmeras profissionais Sabe que Ela fica assim Ela é meio Ela tem uma Uma aparência Meio estranha Porém A resolução Fica bem legal Na lente macro Olha Bem legal mesmo Consigo ver Os pontos de impressão Do Do poster Uma coisa Que eu não consigo ver Nem A olho nu Vamos afastar Pra ver Que poster que era Olha só que legal Eu gostei Gostei sim Essas são as lentes Para celular Que o pessoal Vende por aí Paguei 6 reais Um custo muito baixo Até que eu achei Interessante Porque Ela fez Ela cumpriu O que prometia Apesar Ter diminuído Pouco A resolução Da câmera Porém Por 6 reais Não poderia Esperar Lá grandes Coisas Mas enfim Vou ficando por aqui Se curtiu Esse vídeo Deixe seu joinha Deixe seu comentário Se inscreva no canal Para tirar dúvidas Só tiro dúvidas Se você for inscrito No canal Então se você não For inscrito No canal Nem perca tempo De deixar seu comentário Que daí eu não comento Não respondo mesmo Se você for Tirar alguma dúvida Se inscreva no canal Que eu tiro sua dúvida Sem problema Algum Vou ficando por aqui Valeu Falou Fui E até a próxima E até a próxima